Bom, eu vou ler a pergunta, só que não tem nome, né? É o seguinte, tenho 40 anos, sou engenheira e por ser atraente, mas mais independente do que bonita, sou taxada pelos colegas de trabalho homens como marmita do chefe. A opinião dos outros me incomoda muito. O que eu faço, rainhas? Gente, que horror. Eu tenho uma resposta. Então dê. Agora, eu não vou dizer o que é, qual é a resposta, mas mandar ele para procurar a mãe dele. Ele quem? Esse que chamam ela de... São os homens, os colegas de trabalho dela. Manda todos eles procurarem suas mãezinhas. Eu acho que ela tem que dar o troco de outra maneira. Não é xingando que vai... Ah, tem um troco ótimo. Eu acho que ela precisa se posicionar se ela tem que tomar providências. É, eu acho também. Porque é uma coisa muito séria que não pode acontecer. E eu acho que ela também não deve se importar, não deve dar o troco. Porque, afinal de contas, ela não estudou engenharia para ser comida de ninguém. Não precisava estudar para isso. Não, não precisava. O que vocês acham? Também, imagina. Ela é uma grosseria sem tamanho isso, né? É horrível isso. Sempre tem essa coisa machista, homofóbica, preconceituosa. Sempre tem essa... Contra a mulher, né? A mulher que se... Ela deve ser uma pessoa inteligente, competente. Competente. Lógico que o cotovelo dos homens dói pra caramba, né? Se dói. Porque como que ela, mulher, pode ser melhor que a gente? Ainda mais uma engenheira, né? Engenheira. Que até pouco tempo era uma profissão masculina. Total. Porque era uma coisa incrível. Então, no nosso tempo mesmo, a gente que trabalhou com cinema, televisão, tinha o sofá do diretor, né? Todo mundo sabia disso, né? Ah, foi no seu... Não interessa se ela era boa atriz ou não era, não. Mas é que foi lá na sala... Não, eles sempre apelam pra baixo. Apelam pra essa grosseria, né? A grosseria é uma coisa que é que incomoda, né? Não vamos dizer que ela fica tranquila com isso, porque não deve ficar, né? É. Não deve ser agradável. Ela tem que dar volta por cima, porque isso acontece com muita mulher. Muito. Em todas as áreas, né? É, é. Porque é incrível isso. A mulher não pode se sobressair, não. Porque no tempo das bruxas, eles queimavam. Agora ficou mais difícil. Ficou mais difícil, é. Agora não pode. É, mas uma reação é sempre bom, né? Porque eles precisam... Eu queria a calma suficiente. Eles precisam entender que isso aborrece a pessoa, irrita, ofende. Eles sabem. Eles sabem. É de propósito. Eles fazem de propósito, com certeza. Eles não têm que aprender sobre isso. Eles têm que aprender respeito. Respeito para todos, né? Quer dizer, deve ser um bando de incompetentes, exatamente o que nós estamos falando. Como ela deve se sobressair... É que, no fundo, é o medo que eles têm da mulher, né? Claro. Lógico que tem a falar. Como que ela chegou aqui já engenheira, que você falou, engenheira, não tinha, né? É. Não tinha engenheira. É porque o homem acha que a mulher não dá para exatas. É. Não, né? É verdade. É verdade. Lugar de mulher dentro de casa e na cozinha. É. Não, e eu já visto, hoje em dia, essas cientistas todas, né? É. Que são incríveis. É. Que, infelizmente... Até na pandemia, quantos cientistas... Aquela primeira que descobriu, eu nunca sei o que que é, mas aquela menina, que é uma menina, que descobriu o começo da vacina ali, você lembra disso? Agora, infelizmente, você me desculpe que eu não guardei o seu nome, que eu devia ter esse nome no coração. Mas elas, elas se destacam tanto lá fora, porque elas têm que ir embora, né? É. Porque aqui ninguém dá para exatas. Não, e aqui no Brasil tem aquela senhora da Alcomo, que é uma especialista fantástica, que é uma cientista, que ensina o beabá da pandemia para quem quiser assistir. É, não, e é em tudo, né? Eu te digo, há um tempo atrás, há um bom tempo, eu estava vendo aquela senhora também, que ela estava fazendo a entrevista com ela, não, já vou me aposentar, tenho 80 anos, anos, que ela, ela, lá no, não sei, no Pará, não sei o que, que ela é como o chão, mas a gente, eu estou boa hoje, eu estou notando, né? Que a memória está zero hoje. A gente não me faz a pergunta. Pergunta para o nosso cérebro. Não, o cérebro, o cérebro, não, aquela que, não, eu estou com o nome na cabeça, que é o errado. Com coisas antigas que fazem escavação, cacete, como é que é o nome? Não, 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 eu estou com o nome, antropologia não é, não, é uma coisa que eu, se fosse mais moço, ia fazer, é, gente, arqueologia, pronto, é o cérebro, o cérebro falou, ela é uma puta de uma arqueóloga, mas que ela encontrou coisas fantásticas no Pará e que é uma sociedade, uma coisa, uma, incrível, quer dizer, assim, no mundo inteiro, né, que eu estou aqui no Brasil, que eu acho que no Brasil nem conhecem, né? Então, eu, vocês podem notar que para o nome eu sou uma merda, né? Mas eu vou me apurar, eu vou na internet, porque eu acho que... Traz um, traz um... A cola, a cola. Eu tenho marcado em casa um pente, você que não tem, eu marco. Mas deixa em casa de cada um. Mas deixa em casa o meu caso. Mas é incrível, porque as mulheres, quando entram para fazer, se sobressaem. É esse que eu vou ser foco. A mulher é muito dedicada, né? E a mulher, ela... Ela leva peito às coisas. Leva. Ela quando quer... Bom, mesmo porque a gente consegue fazer... Meu ex-marido falava isso. Várias coisas, você consegue focar várias coisas. Então, se você é dona de casa, você consegue cuidar do filho, do marido, da comida, da limpeza, da tudo. É. E a gente, então, diversifica. A gente sabe diversificar. Eu acho que dona de casa nem tem mais, né? É, mas... Nem tem, assim. Mas tinha, né? E era assim também. Porque a gente... Hoje dá para fazer tudo isso que você mencionou e trabalhar. E trabalhar. É isso que eu falo. A gente consegue diversificar. E ele já não. Põe um homem para cuidar da casa, para você ver o que vira. É difícil, né? Não, e assim, advogado é advogado, engenheiro é engenheiro, biólogo é biólogo... Eles têm viseira. Só tem aquele caminho. É uma coisa, assim, que a gente consegue fazer trocentas coisas ao mesmo tempo. Então... A gente fala bom de homem, empurrado. Nesse tipo de homem. Nesse tipo de homem. Felizmente não tivemos esses. Toda regra tem exceção, então. Mas aí, engenheira. Engenheira. Se não deu o nome, vou te chamar de engenheira. Engenheira, é. Não liga não, não liga não. Isso é pura inveja, despejo. Dá pra frente. Medo. Você é poderosa. Continue assim. Poderosa e ó, beijinho no ombro. É. Pra eles. Então. Um beijo. Coragem, mulher. Enfrenta esses cafajestes. É. Ah.